Sueli, receba o nosso abraço saudoso e o nosso agradecimento por tudo aquilo que você nos proporcionou. Por todo o carinho, por toda a assistência, por todo o aprendizado que você nos proporcionou. Muito obrigado, que Jesus te abençoe e que seu trabalho continue cada vez mais forte, cada vez mais evidente. Que as bênçãos dele recaiam sobre você. Muito obrigado por tudo que fez por nós. Um grande abraço. Amém.